Fala, família do canal Rani Langerri, tudo bem com vocês? Caruaru, Caruaru, Pernambuco, Brasil, tamo junto e misturado. E aí, o senhor é da onde? Eu sou de Vitória de Santo Otão, na terra da cachaça. Olha aí, o caba veio de Vitória, e como é que tá aí o movimento na feira, tá gostando? Graças a Jeovadeus, o Todo-Poderoso, tá muito bom demais. O senhor vem do que lá? Eu venho de tudo um pouco, mil deza. Tem mil deza, né? E o movimento foi bom esse fim de ano? Graças a Deus foi bonzinho. Então, um alô aí pra... Hélio Barbeiro de Vitória. Hélio Barbeiro, Vitória de Santo Otão. Tá dado o recado. Deus abençoe, seu Hélio. Um abraço. Fim de ano aí, bom pro senhor, pra sua família, viu? Tamo junto e misturado. Pronto, já começamos o vídeo bem. Glórias a Deus, Jeová. É, já começamos o vídeo bem. Família, estamos aqui na Feira da Sulanca, eu quero pedir pra você aí, tá? Que se inscreva no canal, deixa teu like abençoado. Então, família, Feira da Sulanca, último dia. Já começamos o vídeo aí com o senhor Hélio aí, um frequentador aqui da Feira da Sulanca, um comprador, vende mil deza aí em Vitória de Santo Antão. E eu quero agradecer a todos vocês inscritos. Família, falta quatro inscritos pra gente bater mil inscritos no nosso canal. Quero agradecer, não tenho palavra pra expressar aí a gratidão. Muito obrigado a todos. E hoje, família, vamos aí mostrar algumas coisas que tem aqui, rapidinho aqui. Vamos fazer um takezinho aqui, dentro do Paraguai e aqui. Vamos começar, família, aqui dentro do Paraguai. Vamos lá dentro do Paraguai e depois a gente vem pra Luiz Limeira Rosal. Bora lá. Pronto, família, voltei. Estamos aqui, ó, na entrada do Paraguai. Estamos aqui na entrada do Paraguai. Vamos descer aqui, mostrar algumas coisas aqui, família. Hoje é dia 26, dia 26, a última feira, tá finalizando, tá acabando a feira. Deixa eu mostrar pra vocês, teve alguns bancos que não abriram aqui. Tem aqui o Renatão da Chave logo na entrada, ó, que você pode comprar chave aqui em varejo de atacado, corda. Tem de tudo um pouco, é ou não é, Renato? Esse aqui é testado, esse é testado. Vem simbó, sim, muito bem lembrado. Pronto, foi bom lembrar. Obrigado, Renato, valeu aí por lembrar. Então, gente, frisando, foi até bom o Renato aqui lembrar. Dia 9 de janeiro vai voltar a feira a todo vapor. Dia 2 não tem. Dia 2 não tem. Renato, Deus abençoe. Um bom fim de ano aí pro senhor, pra sua família. Deus abençoe. Olha aí, ó, família. Vamos mostrando aqui o que tem de melhor. Família, o Paraguai não montou. Vocês se lembram que tinha aqui um negócio de brinquedo aqui, ó. As Galega do Som montou. Mas aqui tinha um rapaz do brinquedo, não montou. Então, muita coisa aqui não montou. Tá, família? Então, a gente tá gravando um takezinho aqui. Um vídeo diferente, tá? Tem aqui, ó, as Galega do Som, você quer vir aqui na Feira do Paraguai. Essas daqui são testadas, meu filho. E aqui é nota 10, é nota 1000. Mostra aí o número de vocês aí pra eu mostrar aqui. Então, família, quer comprar som barato, sonha em atacar de varejo. Meu filho, não tem outro lugar, não. É só aqui. Chama, papai. Vem-se embora. Tá aqui, ETN 99101-3246. Galega do rádio. Chama, meu filho, que ela tem rádio pra tudo quanto é gol. É aqui. Então, família. Tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mostra pra vocês. Tá aqui, Feira do Paraguai. Tá de boinha. Tem aqui também, ó. Que vende em atacar do rádio aqui na Feira do Paraguai. Família, tem muita coisa. Cadê teu cartão, guerreiro? Mostra aí teu cartão. Pra gente chamar bom aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é testado, viu? Que é rádio também. De preço bom, viu? Em atacar de varejo. Meu filho, chame, meu filho. Que ele tem. Chama que ele tem. Chama que o homem tem. Cadê? Olha aqui, ó. S.A. Importado. 081, meu filho. 9536-7261. Fala com quem, guerreiro? Fala com o Sérgio aí, família. Liga. Bora botar o telefone dele pra estourar. Olha aí, ó. Quanto é essa bichinha? Quanto é? 150. Olha, meu filho tá barato demais. Opa, papai. Então, família. Se inscreve no canal. Deixa teu like. A gente tá aqui só fazendo um vídeo diferente pra mostrar pra vocês como é que tá a movimentação na Feira do Paraguai. Tá vendo, família, ali, ó? Deixa eu ir ali pra vocês verem. Muitos bancos não montaram. Aí vou gravar esse take aqui. Depois a gente vai pra rua. Depois a gente vai pra ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aí, ó, família. Tá de boa. Dia 26. Muita gente já viajou. Mas o movimento, família, foi bom, tá? O movimento na Feira do Paraguai foi bom. Não foi ruim, então vale muito a pena. Deixa eu finalizar o vídeo aqui na Feira do Paraguai pra gente ir pra rua, família. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já filmei aqui, mas aqui é testado, viu? Olha ele aí, ó. Aqui é testado. Chama que ele tem bolsa. Esse é o homem da bolsa, viu? O homem da bolsa tá aqui. Olha ele aí, ó. Esse aí é testado. É bolsa a partir de quanto mais barato? Parque de 22. 22 conto, meu filho. Chama, me dá teu número aí. Que a gente tá fazendo um take aqui diferente, só pra mostrar como tá a movimentação aqui no Paraguai. E aí, como foi as vendas hoje? Foi boa? Primeira. Graças a Deus. Agradecer ao Papai do Céu. É, Deus é bom demais. Luizinho, olha, quando a gente se apega com o Papai do Céu. Tá aqui, ó. Boutique Virtual, meu filho. Chama que ele atende. Olha aqui, ó. 9257-7129. Guerreiro, Deus abençoe. Que Deus possa te abençoar nesse fim de ano. 2023, tudo de bom pra todo mundo, tá? Amém. Deus abençoe. Tamo junto aí. Salve, muita paz. E o recheio que vai atrás, meu peixe. Vamos embora trabalhar, papai. Deus abençoe. Então, família, a gente vai aqui ali na Fundac, tá? Feira da Fundac. Que vale muito a pena, família. Tá vendo? Muita gente não multou no Paraguai, mas o movimento foi de boa, viu, família? O movimento foi de boa. Deixa eu dar uma pausa aqui pra mostrar um negócio aqui pra vocês. Pronto, família. Voltei aqui, ó. Em JR Coros, tá? JR Coros aqui, ó. Tem bolsas, carteiras, ponchetes e cintos. Tá aqui a organização Adriana e Júnior, tá? 081-973-9504. Família, olha aqui, ó. Os kitzinhos, ó. Tá de quanto abençoado esse kit? Trinta. Trinta reais. Tá barato demais. E a carteira? Isso aí tá de trinta e cinco. Pra botar uma lote de dinheiro. Trinta e cinco contos. Chama, papai. E essa poncheta aqui que o cara botar aí... Vinte e cinco. Vinte e cinco. A PR está chegando em trinta. Trinta. Então tá barato demais. Ele tem... Ele tem poncheta de qualidade. Então vale muito a pena você vir aqui, ó, família. Tá? Então, família. Deus abençoe, Vuguerreiro. Uma boa passagem de ano aí pra vocês. Tudo de bom em 2023. Chama, papai. Vem que eu tenho. Família, vamos lá agora. Pra rua. Vamos pra rua. Pronto, família. Voltei. Vamos fazer outro takezinho aqui. Na Avenida Luiz Limeira Rosal. Então vale muito a pena, família. Você, tá? Vim pra Caruaru. Hoje é a última feira. Só vai ter feira. Só no dia nove. Então, família. Essa é a nossa feira. Tudo de bom está aqui na feira de Caruaru. Você que tem o seu comércio. Você que tem a sua empresa. Você que tem o seu negócio. Você quer comprar barato. Só aqui na feira de Caruaru, família. Eu aconselho você. Vim pra feira de Caruaru. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você. Tá de quanto, guerreiro? Treze. Treze conto. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem número pra contato? Liga aí seu número pra contato. 81826417. 81826417. Falar com quem? Leal. Leal. Olha aí. Fala com ele. Liga pro homem que o homem é testado. Olha. Chama. Tem barato. Olha isso aqui. Que coisa bonita. Desenfeitado. E quanto, guerreiro? Vinte e conto. É o senhor mesmo que faz essa arte, né? Olha aí, ó. Que coisa linda. Fala um pouquinho aí da tua arte aí. Isso aqui, ó. Olha aí que coisa linda. Tá vendo? Trabalhar de mão. É de mão, né? Trabalhar de mão, é. Olha, ele vai, ó. Corta os galhinhos. Vai montando devagarinho. Pra você botar ali na entrada da casa, né? Diga o seu número aí de contato. 9-1-34-46-59. Graças a Deus. E aí, como foi essa feira aí de dezembro pro senhor? Bom, eu não tenho que reclamar, não. Graças a Deus, né? Dezembro eu não tenho que reclamar, não, né? É bom demais. Deus é bom demais, né? Graças a Deus. Ó, eu quero desejar ao senhor e a sua família e todos os ambulantes um feliz 2023 aí abençoado. Que Deus possa te abençoar poderosamente, tá? Gente, chega aqui, ó. Vem aqui nele. Falar com quem? Cícero. Fala com o Cícero que ele tem aqui feito pra tua casa. Chama, papai. Então, família, a gente vai agora entrar. Vamos andar um pouquinho aqui. Vamos andar aqui um pouquinho. Então, família, vale muito a pena você se inscrever no canal, deixar teu like, deixar aí seu comentário, deixa teu like. O que é que você tá achando dos vídeos, dos nossos vídeos. Família, quero agradecer o carinho de todos aí que tem se inscrevido no canal, mandado mensagem. Tá de quanto, irmã, essas calcinhas? Tá de quanto? 4 por 10. Olha aí, família, 4 por 10, tá? Essa é a 2,50. Você que tem aí, ó, que vende calcinha. Tem número pra contar, irmã? Diga aí. 9-2-39-30-67. 9-2-39-30-67. Falar com quem? Com a Joseline. Liga pra Joseline que ela tem, tá, gente? Olha aqui, ó, coisa linda, ó. Obrigado, Deus abençoe. Um bom ano pra senhora. Então, família, vem comigo, tá? Olha aqui, ó. Tá de quanto, irmã, essas calças? 20 reais. Tá barato demais, velho. Que tecido é esse? Begaline. Begaline, tá, gente? 20 reais. Tem número pra contato? 20 reais. Diga aí, olha aqui, ó. Ela tem mercadoria pra dar de pau, viu? Ligue pra ela pra você abastecer a sua loja. E outra, viu? Olha, P, M, G e GG. Chama, papai. Diga seu número aí. 9433-4409. Falar com quem? Gil da Flore. Olha, liga pra ela. Gente, olha, a mercadoria dela é de qualidade, tá, gente? Olha, bem feita. Olha o acabamento. Eu digo que eu sou costureiro. Só em olhar, eu já tô vendo a belezura da tua peça. Olha, que Deus possa te abençoar. Short de 10. Olha, short de 10. Isso, mostra aí, rapaz. Faz teu nome. Short de 10. Olha que coisa lisa. Tá vendo, gente? Olha. P, M, G e GG também. P, M, G e GG. Olha esse acabamento. Gente, eu digo que eu sou costureiro. Isso aqui é chato de fazer. Esse acabamento aqui é chato de fazer. Vai do tamanho. P, M, G e GG. Então, diga mais uma vez seu número. 94-33-4409. Falar com quem? Gilda. Gilda Flores. Liga pra ela, porque ela ajeita se for quantidade grande. Ajeita ou não ajeita? E envio por discussão. Olha aí, ó. Deus abençoe, dona Gilda. Vamos que vamos. Família, aqui na Feira de Tudo, aqui em Caruaru, na Feira de Tudo, na Caruaru, tem de tudo que você imagina, família. Eu não vou editar, não. Vou deixar assim. Eu me embolei. Olha, tem até peixinho. Você quer peixe pro teu aquário. Vem aqui, meu filho. Olha ali, ó. Ela vem do aquário também. Tá de quanto, irmã, esse aquário? O barão também. Tá de quanto? O aquário tá de 30, tem de 50. O aquário tá de 30, tem de 50. Tem vários valores, né? E os peixinhos tá de quanto? O que o barão tá de 20. Sim. O carabandeira tá de 15. Sim. As betas são de 10, tem variedade. Beta de 10. Agora, diga seu número aí, pras pessoas lhe acharem aqui na feira. É 82719121. É, DDD 81, é? É, 81. Falar com quem? Rosana. Pronto. É 82719121. Pronto. Ligue pra dona Rosana, que é dona Rosana das Betas. Deus abençoe. Já, já dei nome. Dona Rosana das Betas. Chama que ela tem beta, tem peixe, tem aquário. Deus abençoe. Então, família, a gente vai entrar naquele portão e vai sair por cá, família, tá? Que Deus possa, família, abençoar a todos, família. Que Deus possa abençoar a todos. Caruaru, é fora de sério. Tem de tudo que você imaginar, de tudo, de tudo. Olha aí, ó. Olha os croppedzinhos, ó. 5 contos, família. Hein, guerreiro? Diz teu número aqui, ó. Patrão, pode filmar aí. Diz teu número aí, diz teu número. Aqui é Silvânia Modaíntima. Isso. Com Love Love. Fazenda aqui, a propaganda, quem quiser, pode vir, olha. Chama. Para Silvânia Modaíntima, 5 reais. 5 contos. Meu irmão, peraí, isso é preço, sabe de quê? Nem de uma coca, de uma coca de lata, é? De latinha, ó. É? Nem disso é. É não. Olha aí. Olha o acabamento do camarada. Olha aí, ó. Olha isso aqui, ó. Família, vale a pena. Liga aí para Silvânia Modaíntima. Silvânia Modaíntima, 94, 27, 25, 1. Vamos botar o telefone dele para estourar. Tu vai vender muito. Chega para promoção, 94, 27, 20, 51. Chama, papai. Banda Modaíntima, Deus abençoe, estamos juntos. Então, família, vale a pena. Olha outro testado aqui, ó. Esse aqui é testado, viu? Esse aqui é testado. O homem tem short jeans barato, pai. Vem-se embora para promoção, ó. Tem de 25 aqui, tem de 20. Chega para comprar barato. O homem tem preço, o homem é testado. Ei, chega aqui, ó. Vem comprar o short dele aqui, ó. Que ele tem preço para atacar de pavarejo. O homem está pior do que o cara da Narcisa. Ele está quebrando tudo dentro do lojão dele. Chama. Olha aí, ó, gente. Olha. Aqui eu conheço, tá, gente? É fabricação própria. Ele fabrica. Olha o shortinho aí, ó. Top. Show de bola. Show de bola. Quem já é cliente dele é muito satisfeito com o trabalho. Diz aí, guerreiro. Olha o número dele ali, ó. É o Pix, tu viu? Cuidado para você não ver esse número e fazer um Pix enganado. Tá aí, ó. 081-9366-3194. Falar com quem, guerreiro? Falar com quem? Josivaldo, irmão. Liga para Josivaldo que o homem tem peça para atorar. Então, família, vamos entrar aqui, ó. E voltar para a gente finalizar esse vídeo. É a última feira de fim de ano. Vamos ver como está o movimento aqui. Ó, portão 2. Portão 2. Olha, cama, mesa e banho no portão 2. Destaque. Tem aqui também, ó. Olha isso aqui, ó. Coisa linda, ó. Olha isso aqui, família. Muita coisa bonita, ó. Muita coisa bonita. Muita coisa bonita. Tá de quanto? Hein, abençoada? Tá de quanto? Tá de 40. 40 reais. Tem número para contar com cartão? Tô, tô aqui. Vem assim, bora. Me dê seu número para contar aí, para eu botar aqui. Para a senhora vender com força. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó, gente. Muito show. A calça jeans tá de quanto, irmão? 60 reais. 60 reais, tá, gente? Olha. Muito boa. Tá com laicra, tá? Com laicra. Olha. Olha aqui, ó. Com laicra. Tá aqui, ó. Destaque moda masculina, tá, gente? Liga agora. Organização L. 81-9267-4683. Hoje, só volta quando a feira agora? Dia 9. Dia 9 de janeiro. Dia 9. E o movimento, me diga aí, como é que foi esse mês de dezembro para vocês? Foi bom. Foi bom, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eita, Deus é bom demais, né? Eles estão me reclamando. Tem não, não pode, não pode. Se reclamar é murmuração. É. 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 É verdade. Tanto na feira boa, como na feira ruim. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. É uma benção a ela. Conhecida a minha, gente, há muitos anos. Gente, já tá fechando, tá vendo? Já tá se aprontando pra fechar. Tem aqui, ó. Belíssima. Olha aqui, ó. Liga aqui, ó. Tá cama, mesa e banho. Aqui é forte, viu? Aqui é forte. Então, família, essa é a última feira de fim de ano. Última feira de fim de ano. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Muita coisa bonita aqui, ó. Ó, tricô. Você quer tricô? Vem aqui, ó. Olha aqui, ó, família. O número dele aí, ó. Vou mostrar aqui. 081-9736-3841, família. Tricô. Tá de quanto, guerreiro, esse vestido? 60 conto, tá? Moda aí de tricô. Pode ligar aqui, ó. LC Tricô. 30 conto. Chama na LC Tricô, meu filho. Bota esse telefone pra tocar. Então, família, é isso aí. A gente tá fazendo aqui um apanhado, família. Pra gente aí pegar as três movimentações da... Da... Da feira do Paraguai. Feira de rua. E feira daqui, família. Pra gente filmar e mostrar o que tem de melhor aqui na Feira da Sulã. Então, vale muito a pena você se inscrever no canal. Eu quero agradecer aí aos quase mil inscritos. Ó, família. A movimentação tá grande aqui, tá? É já quase 12 horas. E a movimentação está grande. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Muita gente ainda comprando. Muita gente comprando ainda aqui. Então, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você vir pra comprar na feira de Caruaru. Caruaru, família. Deixa eu virar aqui a câmera. Caruaru, família. É a mãe das feiras. Caruaru é a mãe das feiras. Então, vale muito a pena você vir pra Caruaru, tá? Venha pra Caruaru. Porque Caruaru tem de tudo que você imaginar. Ai, você chega assim e diz, Júlio, eu quero ir pra Caruaru, eu quero ver se tem panela. Tem panela. Eu quero ir pra Caruaru, eu quero ver se tem gaiola. Tem gaiola. Eu quero ir pra Caruaru comprar coisa inusitada. Tem também. Vem pra feira de Caruaru. Caruaru aqui, família, tem do bom e do melhor. Isso aqui é tudo feira, família. Meio dia, quase 11 horas do dia. A última feira. E o movimento ainda está pegado. Só pra vocês verem. Olha isso aqui, que coisa linda. Tá vendo? Tá aqui, ó. Bruna Mó da Praia, tá? Tá ali o número ali, ó, família. Tá lá o número. Liga. E tem muita coisa boa ainda, tá? Muita coisa boa. Tá ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, só é ligar aí, ó. Tá de quanto, guerreiro? Tá de quanto? 15 reais. Tá vendo? Barato demais, pai. Chama. Chama no zap que ele tem. Bruna Mó da Praia. Deixa eu ver aqui. Família, eu vou procurar aqui um banco aqui de jeans. Preço barato, que eu tô dizendo pra vocês. Vou procurar um banco de jeans aqui, preço barato. Pra vocês aí ficarem de boca aberta, tá? Que é o Decadins, família. Deixa eu ver se eu acho esse banco. Não sei se é aqui. Não sei se é aqui, não. Então, família, deixa eu ver aqui se eu acho, família. Vou ver se eu acho, tá? Então, família, se inscreve no canal, deixa teu like. Eita, família. Deixa eu mostrar aqui, esses vestidos aqui, ó. Olha isso aí, ó. Olha. Vestidos aqui, ó. Deixa eu ver quanto é esses vestidos aqui, família. Tá de quanto? Olha, R$35,00. 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 R$35,00, R$3,00 por R$100,00, ó. Olha aqui, ó. R$35,00, R$3,00 por R$100,00, tá, família? Então, vale muito a pena você... Olha isso aqui, que coisa linda, né? Então, vale muito a pena você se inscrever no canal. É o que eu digo pra você. Caruaru tem de tudo. Tem de tudo em Caruaru. Tem número de contato, irmã? Número de contato aqui? Cartão? Cadê, vendei? Olha aqui, ó, gente. Liga aqui, ó. KL Confecções, tá? Olha aqui, ó. R$96,00, R$97,00, R$32,00, R$31,00, tá? Liga pra KL. 3 por 100. É 3 por 100, né? 3 por 100, tá? 3 por 100. Então, chama. Chama a KL que ela tem. Então, família, eu vou mandar aqui que hoje o vídeo é diferente. Olha, família, gostei dessas brusas aqui, ó. Tá de quanto, abençoado, essas brusas? Tá de quanto? Tá de R$13,00. R$13,00, ó. Olha, gente. Brusa boa, tá? Olha isso aqui, ó. Tá? Brusa boa. Tem número pra contato? Tem? Me deu o cartãozinho aí? Olha aqui, ó. Banco dela.